História de Santa Filomena Santa Filomena nasceu durante a época do Império Romano Era filha do rei de um pequeno estado da Grécia E sua mãe também tinha um sangue real Porém, esse casal real não conseguia ter filhos Durante anos, sofreram com as tentativas frustradas por um filho Um homem da corte, chamada Públio, que vivia com o casal Falou-lhes da fé cristã E afirmou que se abraçassem a religião católica Conseguiriam a tão esperada graça de um filho O casal então se converteu, recebeu o batismo E no dia 10 de janeiro, nasceu Lumena Com o significado de luz Porque nasceu sob a luz da fé Durante o batismo, Lumena recebeu o nome de Filomena Pois seria amiga da luz Que tanto ajudara seus pais Os seus pais tinham um carinho muito grande pela sua filha E estavam sempre juntos Inclusive, os três partiram juntos em uma viagem para Roma Quando Santa Filomena tinha apenas 13 anos Essa viagem aconteceu por causa de uma declaração de guerra Que injustamente foi feita pelo soberbo e poderoso imperador romano Diocleciano Diocleciano foi imperador do ano 284 a 305 Foi um dos maiores perseguidores do cristianismo Matou mais de 3 mil cristãos Destruiu várias igrejas E queimava tudo que fosse ligado à religião A família então partiu para Roma Com o objetivo de tentar acalmar a situação com o imperador E garantir a paz ao seu reino Durante o encontro com o imperador Enquanto o seu pai tentava de todo modo Apresentar os argumentos e soluções possíveis Para a pacificação do conflito O imperador disse que não deveria se preocupar Pois havia se encantado por Filomena E caso se casasse com ela Não só não o atacaria Mas também colocaria uma parte de seu exército Ao dispor do estado da Grécia Os pais concordaram com a ideia Pois a filha se tornaria a imperatriz de Roma Porém, Santa Filomena recusou prontamente a proposta Pois aos 12 anos Havia feito voto de castidade Com o objetivo de viver completamente para Cristo Além disso, não aceitava o imperador Que idolatrava falsos deuses E se considerava um Quando o imperador descobriu a resposta Chamou a pequena Santa Filomena para uma conversa Com o objetivo de convencê-la Primeiro, o imperador Diocleciano Apresentou todos os benefícios que conseguiria Caso aceitasse o casamento Porém, Santa Filomena rejeitou todas Por amor a Jesus Cristo Depois, o imperador começou uma série de ameaças Que também não abalaram a sua santa decisão Como punição, Santa Filomena foi levada para um cárcere Nos subterrâneos do Palácio Imperial Lá, amarraram seus pés e as mãos com diversas cadeias Durante 40 dias ficou aprisionada Só comia pão e água E recebia longas torturas Nesse período, pedia constantemente forças a Nossa Senhora Que a socorri, dando-lhe toda a força necessária Neste longo martírio Teve uma visão de Nossa Senhora que lhe disse Coragem, querida filha Querida, acima de todas porque tens o meu nome E o nome de meu filho Tu chamastes Lumena ou Luz Meu filho, teu esposo chama-se Luz Estrela, Sol E eu também não me chamo igualmente Aurora Estrela, Lua, Sol Eu serei o teu amparo Agora é o período transitório da fraqueza e da humilhação humana Porém, quando chegar a hora do julgamento Então receberás a graça da divina força Além do teu anjo da guarda Terás a teu lado o arcanjo Gabriel Cujo nome significa a força do Senhor Quando eu estava na terra Era ele o meu protetor Eu agora o mandarei aquela que é minha mais querida filha O imperador Diocleciano Viu que essas torturas não eram suficientes Resolveu partir para atos ainda mais terríveis Santa Filomena então foi presa em uma coluna E lá foi cruelmente açoitada Ficando coberta de chagas e sangue Foi levada à prisão Aonde deveria morrer Porém, durante a noite Apareceram-lhe dois anjos Que derramaram um bálsamo celeste Que a fez ficar toda curada No dia seguinte O imperador ficou assombrado Ao ver a pequena Santa Filomena de 13 anos Ainda mais forte Bela e recuperada Então deu ordens aos soldados Para uma nova tortura O pescoço de Santa Filomena Foi preso em uma âncora de ferro E iria ser lançado Ao famoso rio Tibre Mas Jesus Para mostrar o seu poder E confundir os que acreditavam Em falsos deuses Mais uma vez Mandou o seu auxílio E os seus dois anjos Cortaram a corda Que amarrava o pescoço De Santa Filomena A âncora caiu no fundo Corridas numa fornalha Até ficarem rubras De fato Esse procedimento ocorreu Porém Quando essas setas Foram disparadas Retornavam aos arqueiros Seis do que dispararam as flechas Foram mortos Entrou para o céu Como virgem e mártir A partir daí Suas relíquias Foram conservadas Ao longo da história E operaram Milhares de graças E milagres Os mais variados Possíveis Graças A intercessão Poderosíssima De Santa Filomena A princesinha do céu